Fala aí galera, beleza? Se tu tá chegando aqui agora, seja bem-vindo, esse é o canal ProJocarBrasil. Bom, se tu não é inscrito no canal ainda, já clica no botãozinho embaixo, já te inscreve, pra se inscrever não paga nada. E dessa forma, tu ajuda esse bando de malucos aí, ó, a continuar fazendo vídeos. E também não esquece aí do like. Então galera, seguimos hoje aqui na saga do Chevette Tubarão, Chevette 1977, que está sendo reformado, quase restaurado, né? Quase restaurado, então no último vídeo aí a gente aplicou um pré-primer, né? Pra proteger a carroceria do carro, ainda tem alguns acertos pra gente fazer, então vai ter que aplicar massa em alguns lugarzinhos, taquear tudo, pra deixar o mais liso possível, né? Mas ainda falta a solda também? É, não, isso. Ali agora falta o quê? Falta o mais e mais soldinho aqui do painel. Ainda faltam esses podrezinhos aqui, né? Vai ter que fazer os remendinhos daí. Aqui, e os pontinhos lá atrás que a gente no fim tinha deixado pra depois, e foi esse canto e agora nós vamos fazer. Os pontos aqui originais do painel traseiro, né? Isso. Nas laterais lá. De repente tem aqui o bojo da sinalera também. Ah, falta também, falta também. Vamos botar aqui, porque a gente não ajuda, depois a gente pinta aqui e vai tomar pintura. A gente tinha dado um pré-primer, né, no outro vídeo, que era por causa da questão do tempo ruim também. Olha o que ele tá, ó, chovendo, chovendo sem parar. Tá horrível, tá super úmido, mas agora a carroceria tá protegida da ferrugem, né? Sim, sim. Então agora sim, agora a gente vai fazer solda, talvez algum pontinho ou outro tenha que limpar de novo, mas a gente pinta pra proteger ele. Claro, claro. É, depois a gente aplica um primerzinho mais fino, né? Vamos aplicar então o carroceria de novo, eu acho, né? Vamos, vamos. É melhor, é melhor. Aí taqueia tudo, fica... É, mas é impressionante aquele primer que a gente deu, que a intenção maior era dar o primer, mas também proteger o carro. Mas ele ficou já quase pronto, né? Olha o jeito com a carroceria do carro, ó. Tá lindo, tá lindo. Não, não dá nem pra... Tá fácil agora. Não dá nem pra comparar como ele era quando ele chegou, né? É, esse carro aqui nós falamos que ia fazer um projetinho rápido. Uma semana, é uma semana. Uma semana, é uma semana. 50 anos de trabalho. Ah, se for ver tempo de trabalho dedicado, é, né? Não, é como tu tá falando, estamos fazendo quase o nível de uma restauração, né? Sim. E agora a gente tem aqui, então, aqui, de acelerar, mas é um Chevette que olha essas falhas, por exemplo. Olha lá. Coisa linda isso aí. Tudo novinho, tudo certinho. É. E, claro, o nosso tempo é muito corrido, né? É, muito corrido, é. E... Mas é impressionante esse Chevette que vai ficar muito inteiro quando ele ficar pronto, né? Cara, tô louco pra ver, ele é azulzinho, né? Eu tô louco pra ver. Não, tô louco pra ver. Olha, olha, não é fácil achar um carro com essa idade, com um cofre tão íntegro assim. É, o cofre... Sim, isso aqui tá tudo original, não foi feito nada, né? Não, não é. Olha, levou uma arena dentro aqui os detalhes, ó, perfeito. Esse Chevette vai ficar muito bom, cara. Mas com essa equipe aqui, eu tenho certeza que vai ficar top. O senhor Bauer aqui já começou a desenvolver uns remendos aqui, tá? Tá cortando papelãozinho ali, ó. Tá começando a moldar já os pedaços pra ele fazer os cortes. Cortar chá, pontear, tirar ferrude. A ideia é resolver esses remendos belozinho hoje, né? E deixar ele pronto pra... Tá cortado. Tá cortado. Tá cortado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá pronto. Tá pronto. Padrãozinho. De fábrica aí, ó. Tá cortado. Tá cortado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui vai um K.P.O. depois? É, vamos, vamos aplicar um lá, né? É melhor, né? Sei lá, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É melhor, né? É, já tá pronto. A solda é quentinha? O igualzinho mais esquenta na solda. Igualzinho, cara. Olha aí. Tem que fazer a sequência. O Kiki tá só fazendo o controle de qualidade aí, ó. Vamos dar uma lixa aqui. Agora vai solda ali, deu o lixo no lugar. E aí, o que que tu achou? Aqui tem que chapéu melhor, mas eu vou botar o pé aí por baixo. Não, é o contrário. Não, é o contrário. Gostou do remendo ou não o que? Tá bom, tá ficando bom. Ficando bom? Vamos ver. Tá o primeiro ponto. Tá, pegou. Tô louco pra meter a mão, né? O remendo muito cheio de curva, o cara vai ponteando e vai moldando. Vai ficar muito top esse remendo aí. Acho que vai, né? Será que vai? Não, e tudo isso pra não sair na chuva. Pra não cortar o outro remete lá. A camada de pulo que tu deu aqui é boa. Porque tá corrigindo só um depentinho que tinha. Tá corrigindo tudo, seu boro? Tudo, só um pulo, ó. Ó. Só um tapinho, a gente já faz sentido aqui mesmo. É, ali tem uns pezinhos de galinha que a gente vai ter que acertar depois. Acertar. De repente tá corrigindo tudo. A lateralzinha aqui também, né? Aqui, ó, seu boro já tá aqui, ó, toda a lateral, ó. Não tem um probleminha. O que vai ter que ir? Ah, vai ter que chopear. Tem que arrumar. Pra gente deixar ele o mais perfeito possível, seu boro. Mais perfeito. Esse aqui vai ser o melhor projeto de ação até hoje? Ó, será? Eu acho, hein? Que honra, hein? Será que vai? Esse chevette já é bonito esse carro, né, cara? Com aquele azulão que tu escolheu. As rodinhas, eu tô imaginando ele com as rodinhas. Aquelas ali, novinhas, com a calatinha cromada. Meu Deus. Olha aí, ó. Tá remendado o painelzinho, Tito. Pode só ler agora. Cara, ficou todo. Fazer o saldinho de lá, depois desbastar tudo aqui. Vai ficar top. Incrível, hein? Bom, agora vamos dar uma paradinha pra almoçar. Que hora agora. É, vamos almoçar? Bora almoçar. E aqui já tá se preparando outro vídeo aqui pra acontecer, ó. Olha aí que almoço, hein? Ó, tá de parabéns aí, Vanessa. Parece que vai melhorando até os remendos lá. Bom, pessoal, dei uma saidinha, fui ali montar os pneus do carro. E agora eu chego aqui e tá feito os remendinhos. Cara, olha que luxo ficou esse remendo, ó. As curvas aqui, tudo certinho, cara. Ficou bom, né, hein? Pô, e tu construiu latinha pro latinha esse remendinho. Latinha pro latinha, deu trabalho, né, mas ficou bom. Cara, olha. O remendinho merece. Ficou lindo, 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 cara. Olha aí. Agora é só passar aquela massa bem levinha pra tirar os arranhão. E vai ficar assim, ó, perfeito, cara. Esse remendinho aqui ficou de alto nível aí. Ficou bonito. Alto nível, alto nível. E eu tava com medo de fazer, né, hein? Não queriam fazer, nós queríamos lá cortar, mas choveu. Aí, choveu, a gente não, acabou não indo cortar o pedaço do chevette doador lá, né? E ficou bom. Mas, cara, ficou perfeito, perfeito. É, isso aqui é um detalhe muito importante. Claro, vai o tabelheiro aqui por cima, mas isso aparece, né? Aparece. Ó, acabou a luz. Então, vamos mostrar aí pra galera. Vamos mostrar. E esse tabelheiro, que bonito, né? Como será que ele ficou bonito assim, né? É, o Kiko, foi o tal de Kiko que fez. O cara é bom, o Kiko. Qual é esse, o Kiko? Não é. Olha aí, ó. Cara, vai ficar certinho, hein? É. Tu viste aqui, essa, toda essa parte aparece, né? Então, eu tenho que ficar mais com o Vinícius. Aqui é preto fosfinílico, né? Acho que é. É isso aí. Bah, vai ficar muito bonito, né, gente? Tá louco. Isso aqui não tá apertado aqui, né? Vou puxar os pássaros e dá mais... Deixa eu sentar aqui pra ver, ó. Imaginal, o Chevette... Vai ficar muito top, cara. Muito top. Vai ficar legal. Muito top. Creta. Não, e essa aqui foi a primeira peça a ser reformada. Ah, é. Pior que esse aqui... Restaurada, reformada, sei lá. Esse aqui foi o pontapé inicial do Chevette, né? O Chevette tava todo demolido e já tinha um tabelheiro zero. Já tinha um tabelheiro. Não me lembrava desse detalhe, foi mesmo. Era um Chevette podre com um tabelheiro novo. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. E aí, seu bó? Olá. O que que houve? O que que houve? O que que tá me chamando lá? Ah, não. Já viemos aí. Olha aqui, olha o jeito que nós estamos aqui, ó. Ah, não, não. Nós somos soldados, né, gente? Olha lá, ó, ó. E aí, Kiki, não vai lixar? Ah, o que que eu vi, Kiko? Ah, achei uma massinha linda, ó. E a pintura brilhosa daquele jeito. Mas essa é uma massa que já tinha aí, né? Eu acho que já tinha aqui mesmo, ó. Mas foi bom, eu achei um ovinho, pensei sim, olhei ali por dentro, dá pra desamassar, daí, pink, caiu. Ah, então. Agora a gente repassa aqui, aqui tinha um ovinho, ó. Agora tá mais alinhado mesmo, ó. É que agora... Essa parte aqui, ó, como vai ter que passar aqui, aqui, uma coisinha, acho que eu vou passar um pouquinho geral aqui e vou vir com a lixa 150, que nem tu tinha sugerido. Acho que vai ficar melhor. É demais. É. É que hoje a gente é indo mais pro refino, né? É, agora é refino. A gente quer deixar esse carro, galera, o mais liso possível. É, esse é o detalhe, esse é o desafio, né? Deixar ele o mais liso. É. Então, a gente tá gastando um tempo a mais aqui, mas... E vamos falar assim, é um chevette complicado, né? Nós estamos salvando ele. Kiko, explica o processo que a gente tá fazendo aí. A gente tá esquentando a lata ali, ó, porque ali tem um gomo que não quer ser desamassado, né? A lata tá com memória, até ela vai e volta. Isso. E o que a gente tá fazendo? A gente tá dando calor ali pra depois bater com o martelo e esfriar com água, que daí a lata volta a encolher. Ah. Agora, só que a missão aí é azular a lata. Já azulou. É, mas não tem que ser massa. Não tem que ser massa. Tá bem, senhor. É, não desistiu. Tá no máximo. Tá no máximo. É. Tá, 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 tá. A gente tá a 630 graus aqui, Fih. Tá bom? Bem tritinho, então. É, aquele, se ele não azular, não enquadre quase nada. Azulou. Aqui, se ele faz. Tu, cão, tá saindo água lá embaixo do carro. O carro tá fazendo um xixi, cara. Ah, é o pano. Ah, é o pano. É o pano, é o pano. Deixa azulado. Olha lá, olha aqui, massa, olha lá. Olha lá. É, agora como é o pano, é o pano. A lata encolheu, cara. Ah, tu vai ver agora. Vai puxar. Boa, alisou a lata, Kiko. Aham. Não, e puxou, ela fica até mais pra dentro que o normal. Que isso, cara. Aí, agora, o que que tem que fazer? Agora, tem que chapear pra deixar no formato de novo. Viu? Fica mais pra dentro até. Que massa, cara. Claro, a gente não percebe, isso aqui é até volteadinha, né? Sim. Aí, o calor, como o calor foi grande, por causa do soprador, ele me puxou tudo onde eu esfriei. Por isso que eu vou fazer só um pontinho até melhor, às vezes. Agora ficou bom. Eu achei que não ia funcionar, mas funcionou perfeito. Perfeito, cara. Fica dura a lata. A memória sai, tá vendo? Tirou a memória da lata. A lata fazia buf, buf. Não, e fazia bastante, fazia buf, caiu uma bolha pra fora. Se tu fala pra fora, caiu uma bolha pra outro lado. E aí, puxado na lixa então? Não, mas agora a gente chegou num nível de exigência, né? Que a gente olha, mas aqui dá pra melhorar mais um pouquinho, né? É, claro. Ah, e outra, nós estamos tirando micro defeitinho, né, gente? Sim. Olha só, isso aqui nem dá pra dizer que tem massa, ó. Chega a ficar transparente. Que luxo ficou esses rebejinhos do painel, olha aí, ó. Olha aqui, ó, nove e trinta e seis. Estamos grudando. E o Kiko segue ali, aplicando, Marcinho. É porque agora a gente tá no fino, detalhe, não adianta, né? Nós estamos falando sempre faz tempo. O grau de exigência subiu bastante. Cara, a gente lixa, lixa. Ah, não, aqui, aqui. Vai ficando os detalhes, tipo, ali, ó, pai. Mas não é grandes camadas, né? Não, não. Nada é grandes camadas. Tipo, tu olhar o teto aqui, olha aqui, ó. É uma poeirinha, né? É uma poeirinha. E vai sobrando um piquezinho, o cara acha um quebradinho de tino. Mais uma assim. Uma coisinha, né? Um detalhe. Tá, mano. Já vamos encerrar por aqui, por hoje, né? Vamos, hoje é a última. Ó, é a última. Agora pronto. E aí, depois, vamos descansar. Amanhã, amanhã, cedo, a gente serve. Isso aí. Bom, pessoal, começando mais um dia por aqui, ó. O Kiku tá aí arrumando lixa. É o final que vai ter lixação hoje. Vai, mais lixa hoje. Mais lixa. E aí, seu bóer? Não, não dá uma lixa, não. Ah, mas eu vou ter que dar uma de Kiki agora. Ah, é? Tem que dar uma saída. Vou ter que resolver algumas coisas da Hilux. Ah, é. Então, vou deixá-los aí lixando. Isso aí. Vamos segurar daqui. Tchê, fugimos hoje da lixa, hein? Não, tu sempre foge. Eu fugi também, ó. Eu tô limpinho, seu bóer. Eu tô lixando. É melhor eu tô em volta ou é o Hilux? Tá em volta. Ah, é? Deixa eu ficar em cima da perna ontem, não, ele tava ruim. Eu passei todo dia caminhando. Claro. Agora eu já me liberei. É... Ah, olha esse lado aqui, ó. Esse é um react. Ó. Bah, mas ficou muito ruim. Só passar um fundinho. É isso, para mim? Um, 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 um. Cara, eu não aguento mais massa e lixa nesse chivete, Kiko. Achei que você tinha terminado a parte da massa e da lixa. Eu me olhando no espelho e achei que eu enriqueci uns 10 anos. Mas era a poeira. Ó aqui, ó. Hein, Kiko? E uma coisa que eu achei que já tinha terminado, a solda. É. Ainda tem solda. Esquecemos do... Hein, seu bóer? Ainda tem... Ah, tem o suporte da lanterna traseira aí, ó. Não acredito. Ah, tem medo. Dois pontinhos para cada lado. Seu bóer agora tá acertando ali, ó. Não, não tem bilhete aqui hoje. Mas é bonito secar o momento, né, Kiko? Olha aí, ó. Agora uma pausa para... Café. Vamos tomar um cafezinho, ó. Kiko, e o que que é essa peça aqui? Uau. Essa peça aí, ó. Não me separo dela mais. Essa aí o Kiko ganhou de presente, né? Presente de ser o Fernando. Foi um presente, assim, que é o... Não, o Fernando é meu pai, né? É outro Fernando. É outro Fernando, né? Mas, gente, muito finíssima também. E aí Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí